Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça também do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha. Em todos os vídeos meus que você assistir e abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vou ensinar pra você uma poderosa oração Pra você que sofre por amor Essa oração é muito forte, muito antiga Por isso, meu bem, faça se você tiver certeza que ama essa pessoa É pra você trazer o seu amor de volta A sua amada ou o seu amado Trazer para os seus braços, pra sua vida Definitivamente Muito forte E você deve fazer Treze dias seguidos Você deve fazer Com fé e pensamento positivo Você deve compartilhar essa oração É muito importante que você compartilhe Você vai estar ajudando alguém E ao mesmo tempo vai estar sendo grata Para com a espiritualidade Tá bom, meu bem? Olha Antes de passar a oração Eu quero pedir a todos meus amados e queridos inscritos e seguidores Que façam uma visita No nosso novo canal Tudo é fé, tudo é crença Com Ivete Freitas Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão E vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas Tá bom, meu bem? Olha Vamos fazer a oração comigo Mentaliza o seu amor da forma que você quer Viver com ele definitivamente Faça a oração comigo Salve Umbanda, salve Aquimbama Salve Gloriosa Princesa da Sete Saia Saravá Pombagira da Sete Saia Eu, fulana de tal Venho nesse momento Com toda a humildade no meu coração E respeito a sua falange E ao vosso poder Pedir a vós Ó Rainha Princesa Da Sete Saia Minha querida e gloriosa Pombagira da Sete Saia Eu peço Eu peço Rogo e suplico Que amarre Fulano de tal Nos sete nós de sua saia Sete guiso de tua roupa Agradeço Por estar trabalhando ao meu favor Vou divulgar o seu nome Em troca desse Meu desejo realizado Traga fulano de tal Para mim Que ele abandone a todos e todas E fique somente comigo Fulano de tal E ainda hoje Fulano de tal Retorne Corra para os meus braços Venha para a minha vida Definitivamente Que venha logo Com urgência Que não consiga viver Mais um minuto sequer Longe de mim Que fulano de tal Venha dizendo Que me quer sempre junto dele Assim é Assim seja Assim será E assim está feito Nas falanges Da bombagira Rainha das sete encruzilhadas Na força Da bombagira Sete saem Cada vez que esta oração For feita Mais forte ela ficará Por isso Vou mandar Para os quatro Cantos do mundo Pedindo a mãe Que me conceda O meu desejo Realizado De estar Com fulano de tal Definitivamente Que fulano de tal Não coma Não durma Nem faça coisa alguma A não ser Que esteja Na minha presença Confio No poder Da bombagira Da sete encruzilhada Rainha das sete Cruzilhada Rainha Da sete saia Eu quero Eu quero Que fulano de tal Tenha sonhos Comigo Fazendo com que me ame Cada dia mais Se fulano de tal Estiver trabalhando Que pare Imediatamente Com muitas Saudades De mim Que sinta Prazer Somente em ouvir A minha voz Que sinta Um desejo Fora do normal Como nunca sentiu Por ninguém E nunca Sentirá Salve Pombagira Rainha das sete saia Oh minha boa E gloriosa Princesa Pelos Seus passos Eu suplico E rogo Que amarre Nos seus sete nós Da sua saia E sete guizos De sua roupa Amarre Fulano de tal Para mim O mais rápido possível Eu agradeço Por estar Trabalhando Ao meu favor Vou divulgar O seu nome Em troca Do meu desejo Realizado Traga Fulano de tal Para mim Definitivamente E ainda hoje Fulano de tal Volte Para os meus braços Para a minha vida E Que venha Completamente Apaixonado Desesperado De amor Por mim Que venha Dizendo Que me quer Sempre junto Dele Assim seja Assim será Assim está Feito Pelas Falange Das pombagira Rainha Das sete Encruzilhada Cada vez Que foi feita Essa oração Mais forte Ela ficará Por isso Vou mandar Para os quatro Cantos do mundo Pedindo a mãe Que me conceda O meu desejo Realizado Definitivamente Fulano de tal Para os meus braços Para a minha vida Que fulano de tal Não coma Não durma Nem faça coisa alguma A não ser Que esteja em minha presença Confio no poder Confio no poder Das Pombageiras Sete saia Sete encruzilhada Todas sete Sete e sete São catorze Três e sete Vinte e um Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Tá bom Meu bem Beijo no seu coração Paz e luz Pra você Paz e luz Pra todos Paz e luz Paz e luz